E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e rapaziada, estou aqui Já num apartamento aqui, já tô diferente aqui, tô num apartamento, não tô mais no hotel A internet ainda não é daquelas coisas, mas tá beleza, tá show de bola, tô aqui com o Decão Ele tá aqui gravando também do outro lado, mas é o seguinte, uma notícia boa pra vocês Amanhã, amanhã vai sair o teaser da CRL, então fica ligado, não vacila Já segue lá o canal do Clash Royale Brasil, eles tão quase batendo um milhão se não me engano Então vai lá, já segue lá, vou deixar aqui embaixo o link pra vocês poderem também já se preparar Porque amanhã tem teaser, mano, vai ser muito engraçado, fica de olho Mas estamos aqui na minha conta principal, aqui no Bruno Clash Clã Monsters Finalizamos a temporada, né, passou aquela loucura Agora a gente vai tentar montar algumas coisas diferentes, mudar algumas coisas, né Uns decks malucos tão aparecendo aí também E eu quero testar um deck diferente também aqui Mas, antes de tudo, vamos aqui, é claro, dar uma olhada aqui nessa loja que tem aqui Apareceu bastante coisa aqui, hein, rapaziada Meu amigo, muita coisa Bom, vamos gastar um pouquinho de dinheiro, né, de leve, de leve Então vamos lá, vamos comprar aqui alguma coisinha que apareceu aqui E vamos ver o que vai dar É isso aí, compramos já o primeiro baúzinho que apareceu aqui pra gente, né Então vamos lá, vamos abrir aqui Vamos ver o que vai aparecer Esqueletos, inferno, príncipe, dois príncipes Isso é bom, isso é bom Dois príncipes é bom Vamos lá, então, vamos ver aqui o que mais aparece Olha, completamos uma imagem secreta aqui, rapaziada Tem uma princesa meio que feliz aqui Bom, vamos abrir então aqui, ó Vamos comprar aqui então esse ouro aqui pra ver o que vai dar também É isso aí, compramos a segunda imagem ali Já apareceu um rei Uma princesa, um rei O que será que aparece do outro lado? Já estamos comprando tudo, rapaziada Então agora chegou a hora do baú do rei lendário Com mais 20 mil de ouro Bom, bom, beleza 32, vamos lá, então É agora, rapaziada Compramos! Aí sim, hein Carta lendária, carta lendária Vamos ver então Ouro, agora a gente pode escolher, né, as cartas Então, eletrocutadores ou máquina voadora, mano Meu amigo, eu vou de eletrocutadores, mano Eu vou de eletrocutadores Beleza Vamos aqui, ó Porcos reais ou o Goblin com dar Eu vou de porcos reais, meu amigo Acho que é melhor Nesse momento acho que é melhor, viu Já estão aparecendo decks novos aí Tem também agora aqui Patifes ou Espírito de Fogo Patifeiras, patifeiras Quatro cartinhas Temos Os guardas reais aí Os Recrutas reais, né Então vai ser ele Não tem o que fazer, né, galera Não tem o que fazer Vamos lá Mais três cartas aqui Tem o Golem de Gelo Não tem o que fazer Golem de Gelo é melhor Vamos lá Mais uma carta agora Caçadores ou carrinho de canhão Eu vou de caçadores, cara Já até porque eu posso botar ele pro nível 7 Com essa quantidade que eu ganhei agora E agora a carta lendária E aí você já sabe Já comenta aqui embaixo Quais as duas cartas que vão aparecer aqui pra eu escolher Se você acertar Vai ter coraçãozinho, rapaziada Então não esquece Já comenta aí embaixo Deixa aí Já aproveita que tá aí embaixo Já deixa aquele seu like forte Pra compartilhar o vídeo Ajudar todo mundo E também se inscreve no canal, rapaziada Bora lá então ver quais as cartas lendárias aparecem Um, dois, três e... Foi! Fantasma real ou tronco Meu amigo, é fantasma real, né Meu amigo, fantasma real Não tem como Vamos lá, vamos lá Fechamos Beleza Última imagem Um Goblin Um Goblin O que será que eles estão vendo? Não dá pra saber o que eles estão vendo, hein O que será que eles estão vendo? O Goblin tá olhando pra cima meio estranho, hein Bom, enigmas, enigmas Bom, agora chegou a hora de comprar aí os emotes do corredor, né galera Vamos... A gente tá rico? Rico não tá, mas vamos comprar, né Vamos gastar esse dinheiro aqui Vamos lá então comprar aqui tudo Pra poder mostrar como vai ficar esses novos emotes aqui Então bora lá Partiu Compramos Já temos aqui a última oferta Vamos lá, 4.200 de ouro Agora é pra escolher Vamos lá, porcos reais Não tem o que fazer, né Porcos reais É, porcos reais Valkyria Não tem jeito Tem que pegar Valkyria São as melhores cartas do momento, né Torre de Bombas Ou Cabana de Bárbaros Cabana de Bárbaros, mano Essa aqui eu não queria nem ter escolhido Aqui é tudo ouro grátis Beleza Veneno ou Espelho Veneno Não tem jeito, né Duas cartinhas Agora é a hora Relâmpago ou Pecão 19 Pecão, né rapaziada É isso Não tem jeito E agora novamente Escolha aí Bota aí embaixo Quais as cartas lendárias Você acha que aparecem Então vamos lá Partiu 1, 2, 3 e Foi Bora lá Vamos ver que carta vai aparecer Podia vir Mineiro, hein Não Não veio Mineiro Veio Bruxa Sombria E também Cemitério A Bruxa Sombria Então vamos tentar chegar no nível 4 No nível 4 com ele Bom, é isso Compramos aqui a última oferta Boas cartas Gostei também E apareceu uma outra imagem também Agora eles olhando pra baixo E surpresos também O que será que eles estão vendo? Não dá pra saber rapaziada O que será que eles estão vendo? Será que tem alguma coisa acontecendo lá embaixo? Tá escondido? Enigmas Enigmas Revelamos aí Enigmas que a gente não sabe dizer o que é Mas é isso galera Já compramos aqui Agora vamos fazer o seguinte A primeira coisa a fazer é colocar os emotes novos Vamos colocar todos os emotes Colocar esse aqui Do Meu Deus Olha esse corredor que louco Vamos ver esse aqui do corredor também Ah, ele meio com Meio confuso Vamos colocar esse aqui Corredor mandando beijinho Beleza E agora esse aqui corredor amassando o rei É isso mesmo Beleza Já temos com o deck Já estamos com o deck dos corredores aqui de novo E agora eu vou fazer o seguinte Vou mudar algumas cartas aqui que eu quero testar Eu quero testar aqui o tornado No lugar do meu zap Com o meu deck Aí eu vou mudar o meu deck E vou botar aqui duas cartas novas E vou botar o mago No lugar da bruxa sombria Será que funciona? É um de lixira a mais Mas antes eu vou ter que mudar aqui Vou ter que dar uma upada no mago Nível 10 Vamos lá Vamos botar no nível 10 Beleza Nível 10 do mago Show de bola Beleza Já temos ali um pouco mais de vida E com isso agora a gente testa esse deck Eu quero testar com o mago O mago está muito forte também Dá trabalho Vamos ver o que vai rolar aqui Vamos lá então Vamos para a partida Então rapaziada Não deu meus amigos Não deu Não deu Complicado Não deu a primeira Não deu Vamos na segunda Vamos tentar ver o que a gente consegue agora Vamos lá Bora lá Partiu É isso aí Começamos um pouco melhor aqui na rotação Acho que agora pode ajudar Vamos ver Vamos lá Vamos colocar esses goblenzinhos aqui Beleza Está tranquilo Está tudo ok Coletor na tela Vamos lá Vamos montar nossa estratégia Opa Foguetão Beleza Foguetão Ele é um log bait O deck do cara é um log bait Log bait de buenas Vamos tentar Vamos tentar fazer uma doida Vai ser da hora Vamos lá Vou te rolar aqui Eita Lançador Log bait com lançador Vamos lá Vamos preparar uma estratégia aqui Vamos para cima Vamos para cima Vamos puxar aqui tudo no tornado Para nosso Nossa Agora deu muito bom hein galera Olha o que a gente tirou Do elixir dele Foi uma troca maravilhosa Vamos tentar aqui agora com tudo Derrubar aquela torre já Doblinzinhos ali ele colocou Vai para o saco também E a gente consegue derrubar aquela torre já 1x0 para a gente Vamos 1x0 para a gente Vamos para cima Isso aí Vamos lá Vamos 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 tentar botar a vontade Vamos tentar colocar nosso coletor aqui Será que Ah Coletor Se ele tiver Vamos ver Deixa eu ver o que ele vai fazer Beleza Colocamos o coletor Será que ele tem foguetão de novo Não colocou foguetão de novo Vamos botar aqui nosso mag Beleza Tá bom Tá bom Tá bom Tá legal Show de bola Por enquanto tudo ok Tudo ok Vamos lá Vamos tentar aqui Seguir em frente Levar quem sabe 3 corões na cabeça né meu amigo Vamos ver Vamos lá O maguinho está ali na frente Vai dar uns danos A gente na torre Os bons danos A gente diria viu Os bons danos 1500 na torre principal dele Vai cair daqui a pouco Vamos lá Eu acredito Isso aí Vamos ver o dragão aqui na frente Ficar ligado ali Que ele tem Vamos botar aqui o lenhador E agora vamos ficar ligado Porque ele tem Vão pra roupa Vão puxar Vão puxar Vão puxar Vão puxar Ativa a torre Meu amigo Ativa a torre Assim hein Gostei Vai ser 3 corões Na cabeça do meu amigo Xing Ling Xing Ling Um beijo pra você E vamos E toma emote novo Toma emote novo Meus amigas Coraçãozinho Beijinho pra ele E amassa o rei É isso galera Conseguimos agora a vitória Deu muito bom realmente Aquela primeira complicou O deck dele estava muito complicado Contra o nosso Mas está valendo Vamos testar aí Vamos fazer mais testes E vamos encontrar o deck Perfeito do golem Pra essa temporada É isso aí Um abraço do vídeo do Clash Espero que vocês Acompanhem a CRL Vai estar muito demais Amanhã tem teaser Então não esquece Tamo junto Um abraço É nóis Fui